Tem que conversar com a tia sim, filha. Depois a mamãe leva você pra viadalva, tá? O que foi, Nel? O Nel tá naquele carro. Ai, meu Deus, isso não acaba nunca? Era não naquele carro. Era bom você ter falado com ele, não, Deus. Eu não tive coragem, mãe. Por que o Edito tá chorando, mãe? Ai, nada, meu amor. Não foi nada. Comprou o salgadinho, Laurinda? Ah, comprei, já tá tudo aí. Olha, copo de plástico não, que o homem é fino, hein? Que língua esse homem fala, Ivete? Sei lá, deve falar inglês ou espanhol que eu falo, né? Ou então francês, que eu também entendo. Ai, pra beber. Vinho, vinho. O homem deve ser velho, deve preferir vinho tinto. E depois Leãozinho diz que sempre servir vinho é muito chique. Então tá, vinho. É só o tempo de alugar um canto, eu vou lá buscar o Léo. Fica o tempo que você quiser. Tem muito prazer em tomar conta dele. Ô, Pierre, entra, entra, fica à vontade. Olha, você chegou à tarde, elas já foram. Eu consegui até um substituto na palestra pra me despedir dele. Como é que ele foi, Ivete? Foi, né? Tadinho. Ai, eu vou sentir tanta falta dele, ao Pierre. Já tinha me acostumado tanto com ele. A gente sente um apego, né? Sente falta quando as pessoas vão embora. Pois é. Ô, Pierre. Você não acha o Léo parecido com o Diogo? Com o Diogo? Toda vez que eu olho pro Léo, me vem o Diogo na cabeça. Já tá dando pra perceber a semelhança. Sempre foi assim, desde pequenininho. Bom, de qualquer forma, ele vai ficar só até o feriado mesmo, né? Bom... Não é só até o feriado? Bom, você ia ter que saber mesmo, de qualquer jeito, né? Mais dia, menos dia. A deusa mandou ele de vez. O quê? Ih, os chuvas. Vamos, vamos lá, o viés. Vamos lá. Essa é a Laurinda, uma amiga minha. Oi. Tudo bem? Prazer. Prazer. Cadê o senhor que vai fazer o show? Ah, ele estaria pagando o táxi. Tá. Ah, encantadíssima. Prazer. Encantada. Muito lieto. Seu bem-vindo. Grazie. Tchau, tchau, tchau. É isso aí, mãe. Já vou, Kiney. Já vou. Vem, mãe. No final de semana, a mamãe vai. Vem, mãe.